Por que os médicos estão esquecendo de pedir o T3? Eu vou explicar e responder essa pergunta que eu escuto toda semana. O T3 é solicitado basicamente por quatro motivos e eu vou explicar cada um deles. Primeiro, você sabe como funciona a tireoide? A tireoide é regulada por um hormônio chamado TSH, hormônio tireoestimulante, e ele é produzido na hipófise. Esse hormônio estimula a tireoide, que acaba produzindo T4. O que é T4? T significa tirosina, que é um aminoácido, e quatro de quatro iodos. Esse T4 acaba se convertendo, nas nossas células, no nosso corpo, em T3, que é um hormônio muito mais potente e consegue regular o nosso metabolismo. O hormônio mesmo consegue regular os batimentos cardíacos, consegue regular o nosso intestino, o nosso pensamento, tem função na nossa pele, nas unhas, nos cabelos, no humor. Ele acaba sendo um maestro do nosso corpo, regulando as funções. Mas quando que ele deve ser solicitado? Por quê? O TSH, que é o principal hormônio que regula a tireoide, como eu expliquei, ele é um exame fundamental, porque o médico consegue ver como está essa regulação. Se o corpo está precisando de mais hormônio, o TSH aumenta. Se não está precisando, ele acaba diminuindo, o TSH fica suprimido, às vezes fica até inferior a 001, tá bem? Então, o TSH é um exame fundamental. Para verificar como a tireoide responde, nós avaliamos o T4, principalmente o T4 livre, porque o corpo acaba pegando esse T4 livre e convertendo ele através de uma enzima que chama deiodinase. Essa enzima tira um iodo e faz o T4 virar T3, e aí sim tem uma maior função. Já deixa o seu curtir nesse vídeo. Nesse canal eu trago informações sobre tireoide, diabetes, hormônios, obesidade. Se você se interessa, se inscreva no canal e siga acompanhando. Ative o sininho de notificações para sempre que eu postar, você ser notificado. Ter a utilidade do T3 e a indicação clássica de dosar ele, de pedir o T3, é justamente quando o médico suspeita de uma situação chamada de T3 toxicose. Quando o paciente converte de uma maneira exagerada o T4 em T3, e ele tem essa situação chamada de T3 toxicose, acaba alterando os níveis de TSH, e o paciente tem um exame de T4 normal, por vezes até reduzido, porque ele acaba convertendo muito e tem os sintomas de hipertireoidismo. Quais são os sintomas? Palpitações, o paciente tem intolerância ao calor, ele sente muito calor, diarreia, alterações no cabelo, por exemplo. Todos aqueles sintomas da doença de hipertireoidismo. Então, a indicação clássica de se dosar o T3 é justamente quando o médico suspeita dessa condição, quando ele pode ter o T3 toxicose. A segunda situação é justamente o contrário da primeira. Não é uma indicação tão clássica assim na medicina, mas nós podemos lançar mão desse exame quando o médico acha que o paciente não consegue converter de maneira adequada o T4 em T3. Na primeira situação, ele convertia muito T4 em T3. Na segunda, ele converte pouco. Logo, os níveis de T3 podem estar reduzidos. E o paciente vai ter os sintomas de hipotireoidismo por conta de uma alteração nessa enzima, não consegue fazer uma conversão adequada. O paciente ainda tem sintomas. Por vezes, o paciente até faz o tratamento para hipotireoidismo, ele toma o hormônio da tireoide, ele toma o T4, mas ele não consegue converter, então ele não melhora dos sintomas. É uma alteração mais rara. A maioria dos pacientes, mais de 95% dos pacientes, não vão apresentar uma deficiência nessa enzima, mas vale falar aqui porque tem muitas pessoas que ainda têm sintomas, que ainda sofrem dos sintomas do hipotireoidismo, e o T3 acaba que não é colocado em pauta, ele não é avaliado, o médico não cogita essa hipótese, que é um tanto quanto frequente. Quem tem sintomas sabe disso. A terceira causa é quando o médico suspeita que o paciente pode ter um tumor produtor de T3. Isso é muito raro, mas como eu estou falando aqui, explicando sobre T3, eu coloquei esse tópico aqui porque existe, é difícil de acontecer, mas é um dos motivos que o exame de T3 pode nos ajudar. Só por esses motivos vocês já devem estar percebendo que o exame de T3 não é fundamental para o paciente que está se sentindo bem, para o paciente que quer ter uma avaliação da tireoide, ele acaba não entrando nos exames de rotina, porque através da avaliação, avaliação clínica, da conversa, anamnese, que nós chamamos, também do exame físico, junto com o TSH e com o T4 livre, o médico consegue determinar se esse paciente precisa de uma investigação adicional ou não. E o quarto motivo, não deveria ser um motivo, mas é o mais frequente, é quando o médico não entende como a tireoide funciona, ele não estudou o suficiente na faculdade, também não acompanha o canal do Dr. João aqui, e acaba pedindo para todo mundo o exame de T3 sem indicação clínica, contrariando as evidências científicas. Então também é um motivo, vou colocar aqui como o quarto motivo, e o mais frequente de todos. Vou deixar uma sugestão para você assistir, é um vídeo que eu falei sobre os sete inimigos da tireoide que podem prejudicar a sua tireoide. Você quer saber quais são? Nesse vídeo aqui eu explico e falo sobre cada um deles. Um abraço!